Imagine só, a sua vida, ela tá um caos. O seu relacionamento não vai bem, o seu trabalho não vai bem, a sua relação com a sua família não vai bem, nada tá funcionando, você não tá alcançando os seus objetivos, você não tá alcançando as suas metas. Mas, num determinado momento, quando você tá passando por muitas e muitas provações, você acaba encontrando um local, uma cafeteria. Você entra, você recebe algo ali pra você poder consumir, e você consome aquilo ali, e é aquilo que você sempre quis. Você não pode escolher o que você vai comer. A pessoa vai te servir aquilo que ela acha que você queira comer. E quando você come, você se sente satisfeito, você gosta da comida, você se sente bem comendo aquilo. Mas quando você vai pagar, eles não aceitam dinheiro, eles falam que você pode fazer um desejo, eles vão lhe conceder uma benção, e você pode fazer um desejo daquilo que você mais quer. E visto que a sua vida tá um caos, obviamente, você vai pedir pra que sua vida, ela fique um pouco mais organizada. Mas... E quando você fazer esse desejo, a sua vida, o seu destino, ele está prestes a mudar. Tudo vira de ponta cabeça. As coisas melhoram? Melhoram. Mas você tem que pagar um preço muito alto para tudo aquilo funcionar na sua vida. Para que você consiga alcançar todos os seus desejos. Porque a gente sabe, né, gente? Nada que vem fácil é de graça. E nada que vem fácil também é bom. As coisas boas, elas sempre precisam de um sacrifício. E aqui, obviamente, você vai receber um desejo, você tem que dar algo em troca. E se o que você tem que dar em troca é algo que é tão importante pra você, é algo que é fruto do ser humano, algo essencial para o ser humano sobreviver, que são memórias, lembranças, coisas boas que aconteceram nessa vida. Você acha que vale a pena? Hoje, a gente vai falar sobre The Luminal Solution, um boys love que ele traz esse enredo aqui pra gente. E eu vou contar as minhas primeiras impressões sobre essa história. E vou dizer pra vocês se eu vou continuar assistindo esse BL ou se eu já vou dropar aí no primeiro episódio pra vocês. Então vem comigo, bora falar de The Luminal Solution, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Opa! Tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes da gente começar a falar de The Luminal Solution, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado que eu vou lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, por favor, gente, seja membro aqui do canal. Sendo membro, você me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês e recebe benefícios exclusivos. Temos mais de 200 conteúdos exclusivos para membros. Então, por favor, gente, seja membro do canal, porque você vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Compartilhe esse canal com as pessoas e também seja membro aqui do canal pra me ajudar a espalhar a palavra do boys love por esse Brasilzão. Mas, enfim, dito todos os recadinhos aqui, bora falar sobre The Luminal Solution, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse primeiro episódio. Antes de eu falar aqui pra vocês, gente, eu só quero dizer que esse vídeo não é um vídeo review, tá? Eu não tô fazendo uma resenha aqui da série pra vocês. O que eu vou falar são as minhas primeiras impressões. Tudo que eu vou falar aqui é sem spoilers pra vocês. Só vou dar uma introdução dessa história pra fazer vocês se interessarem ou não por essa história. E depois, quando terminar todo o boys love, eu volto aqui e falo pra vocês o que eu achei. Vocês também podem deixar teorias aqui nos comentários pra gente ir teorizando sobre as coisas que vão acontecer nesse boys love, tá bom? Um dos motivos pra eu não trazer reviews semanais aqui pra vocês de The Luminal Solution e também não fazer reacts para os membros é que esse boys love, ele é categorizado como mais 18. E nesse boys love, apenas pelo teaser, pelo trailer piloto, apenas ali pelo trailer normal mesmo, a gente vê que vai ter muitas e muitas cenas hot. E eu tenho certeza que se eu trazesse esse assunto aqui pro meu canal, com certeza o YouTube ia barrar o vídeo. Eu não conseguiria postar aqui pra vocês e eu não tô querendo trabalhar de graça, né, gente? Então, eu resolvi fazer apenas aí um primeiras impressões falando o que eu achei e depois eu faço o vídeo review no final. Bom, esse boys love, ele tem como foco dois casais. O primeiro casal que a gente tem é o Taná e o Pets. Acho que é assim que fala o nome deles. Me desculpa se eu tô falando errado. É que eu realmente não sei pronunciar. E o outro casal é o Mai e também o Ryu. Eu acho que é assim que fala o nome deles. O Taná, ele é um cara que ele tá trabalhando ali no escritório. Ele trabalha com marketing, pelo que eu entendi. E acaba que ele não tá conseguindo desenvolver muitas ideias. Ele não tá indo muito bem ali no trabalho dele. E também, ele não tá indo muito bem com o relacionamento dele, com o namorado dele, que é o Pets. E ele é um residente em medicina. E ele também se sente muito inseguro, porque o trabalho dele não é um trabalho que paga muito, né? Já quando você trabalha com medicina, você ganha bem melhor do que uma pessoa que trabalha com marketing. Então acaba ali que ele fica um pouco inseguro nessa relação. E também ele fica inseguro, porque o Pets, ele tá trabalhando muito, muito mesmo. Ele tá se dedicando pra caramba ali na carreira. Ele quer fazer a carreira dele deslanchar. Ele quer conseguir mesmo ser um profissional muito adequado ali na carreira dele, que é a medicina, só que isso acaba prejudicando o relacionamento dos dois, já que ele não tá tão presente ali na relação. Por exemplo, na primeira cena ali, definitivamente do Boys Love do casal, a gente tem o Taná, ele querendo meio que fazer umas coisinhas ali com o Pets. Só que o Pets, ele meio que se nega, porque ele tá muito cansado. Ele chegou em casa muito cansado. E mesmo o Taná falando ali, não, não precisa, eu vou fazer aqui tudo sozinho. Só que o Pets fala, não, eu tô cansado. Vamos deixar isso pra depois. E durante o Boys Love inteiro, ele vai tentar fazer essas coisas ali com o Pets. Só que isso acaba não rolando, porque a relação dos dois tá muito distante, já que um trabalha pra caramba. E uma coisa que exemplifica o quanto o Taná e o Pets, eles estão juntos, é que o Taná, no momento que ele descobre que a empresa dele vai fazer um corte de 30% dos funcionários, ele liga para o namorado dele, pra eles poderem conversar ali, pra ele ver o, ou, o que que eu faço e agora o que que a gente resolve aqui. Só que o Pets, ele nem responde o Taná. Ele tá trabalhando, ele deixa de atender o telefone, pra ele poder trabalhar ali junto com a outra enfermeira. A enfermeira até fala, cara, responde ele, eu sei que o seu trabalho é importante, mas você também tem que cuidar da sua vida privada. Mas ele não faz isso. Então a gente vê ali que o relacionamento deles não tá indo muito bem. Pro Taná, as coisas estão ali por um fio. Mas pro Pets, ele sente que a relação deles tá normal. Pra ele, ele não acha que tá muito assim... Ele acha que as coisas tá mais ou menos e que os dois eles estão se dando muito bem. Então o Taná, ele vendo ali que a relação dele junto com o Pets não está funcionando, o trabalho dele tá uma loucura, ele meio que encontra um refugiozinho ali pra ele dar uma fugida de todos os problemas, de todo o estresse. Um cigarrinho, ele vai fumar, chega um cara ali do ladinho dele, ele começa a meio que fumar ali com ele, um... A gente sabe que eles estavam fumando ali uma coisinha que não é muito legalizada. Quando eu olhei esse cara, ele chegando ali, oferecendo um cigarrinho para o Taná, eu falei assim, hum, será que o Taná, ele vai ser capaz de trair o Pets? Mas não, ele acaba não traindo ele ali, ele só fuma ali com o cara, ok. E vale ressaltar que esse cara que tava fumando ali com o Taná, ele é um estudante, tá? Ele tá estudando ali no ensino médio. Então, assim, tem algumas questões aí, porque o cara já é maior de idade, pegando menor de idade. Se isso acontecer, né, a gente só tá teorizando aqui, vai ser algo um pouquinho problemático. Então, o Taná, ele não tá tendo o namorado dele ali presente na vida dele, ele vai e faz uma... ali sozinho, né, porque não tem ninguém ali presente. Essa cena é um pouquinho, assim, constrangedora da gente assistir, mas a gente sabe que vai vir um boys love hot aí, vai ter muita cena hot. Então, enfim, bora acostumar, porque isso vai ser muito comum ali na história. Então, o Taná, ele vendo que ele não tem salvação ali na empresa dele também, ele acaba decidindo que ele vai se demitir, porque o chefe dele fala, olha, vocês têm a chance de vocês pedirem demissão, ou a gente vai fazer os cortes aqui mesmo, e vocês vão receber uma compensação. Então, ele vai, pede demissão do trabalho dele. Quando ele saiu ali do trabalho dele, ele vai pra um lugarzinho ali, sentado na frente de um... de um estabelecimento ali, tá noite, né, ele tá com a caixa ali. Do nada, as luzes começam a se acender ali naquele restaurante, naquele estabelecimento. Então, ele entra nesse café. Quando ele chega lá, ele acaba fazendo um pedido pra ele poder comer algo. Só que a atendente fala pra ele, olha, meu querido, aqui a gente não deixa você escolher, a gente que serve vocês. Então, ela vai lá, ela serve um café pra ele, o café tá super amargo. Depois, ela traz um sorvete, ele coloca o café no sorvete, e aí fica um pouquinho mais gostoso. Ela faz toda uma analogia ali, bem filosófica, vamos dizer assim. Depois, ela traz um bolo ali pra ele, ele come esse bolo. E aí, na hora que ele vai pagar ali, ela fala, olha, a gente não aceita dinheiro, você pode pedir uma bênção. E aí, ele vai fazer a bênção dele. Só que aí, o Boys Love, ele termina não mostrando ali pra gente o que ele pediu pra essa mulher. Basicamente, ele vai pedir para a relação dele melhorar, e também, talvez, pra ele ter sucesso ali no trabalho. Não sabemos. A gente vai saber isso só no próximo episódio. Basicamente, essa é a história do Tanar e do Pets. Agora, eu vou falar do outro casal pra vocês, que é o Mai e o Ryu. Esse casal, eles estão ainda no ensino médio, e eles se conhecem ali quando o Ryu, ele tá indo pra escola, ele tá levando uma casinha, e aí o Mai, ele entra ali no veículo que eles estão indo pra escola, ele derruba o telhado dessa casinha. Quando o Ryu, ele vai pegar o telhado, ele pisa na mão do Ryu. Então, ele começa a provocar ali o Ryu, e eles já não se dão muito bem, eles já criam ali um Enemish Lovers. E aí, quando eles chegam lá na escola, o Mai, ele vai estudar na mesma sala ali do Ryu. O professor vai colocar os dois como parceiros de trabalho, e a amiga ali do Ryu, vai fazer os dois, eles virarem meio que amigos ali também, porque ela vai chamar o Mai, pra ele entrar ali no grupinho deles. Ele vai começar ali, a meio que integrar o grupo que ele tem, que ele tem essa menina, e tem mais um cara, que eu esqueci o nome dele, e também esqueci o nome da menina. E aí, esse cara, que é amigo ali do Ryu, parece que ele tem um crushzinho ali nele, só que ele não confessou isso, pro amigo dele ainda. Então, basicamente, a história que a gente vê deles ali, é o Mai, ele vai acabar ficando gostando ali do Ryu. O Ryu, ele vai ficar gostando ali do Mai. A gente tem esse cara, que é o amigo ali do Ryu, que ele obviamente vai ficar com ciúmes, porque ele é o terceiro ali na relação, e ele gosta do cara, e o cara não vai gostar dele, o cara entrou ali, já roubou o cara ali dele. Então, ele vai ficar com muita raiva do Mai, porque o Mai também é muito melhor do que ele, em várias coisas, tanto que ele joga basquete, tá no mesmo time ali desse cara, e ele é muito melhor do que ele, então esse cara vai ficar com muita raiva ali do Mai. Então, a gente vai vendo ali, várias intrigas acontecendo, nesses garotos do ensino médio. Eu confesso, gente, que eu fiquei mais curioso, com a história dos garotos do ensino médio, do que com as histórias dos caras mais adultos. Mas, enfim, a gente vai acompanhando ali a história deles. E a gente vê ali no finalzinho, que o Mai, ele tem dois pais ali, ele tem uma mãe e um pai, e eles são muito amorosos. Porém, aparentemente, o Mai, ele trocou de escola. Ele tá sofrendo bullying na escola, né, porque o amigo ali do Ryu, ele prendeu ele dentro do vestiário, e quando o Ryu, ele foi abrir a porta, o Mai achou que foi ele que prendeu ele, ele bate no Ryu. Então, assim, gente, é uma confusão. A gente vê o Enemich Lovers acontecendo entre esses dois personagens, e os pais ali do Mai, aparentemente, eles são legais. A gente não sabe o porquê o Mai, talvez ele seja tão retraído, porquê ele sofre bullying, porquê as pessoas acham ele um pouco estranho. A gente não sabe o que aconteceu ali na vida dele. E a gente vai acompanhar aí, ao longo desses episódios. Obviamente, os dois, eles vão passar por algo muito ruim, ali entre eles. Eles vão se apaixonar, mas a relação ali dos dois não vai ser algo muito boa, que eles vão recorrer até a cafeteria, pra eles irem lá, pra eles poderem resolver as coisas deles. Pelo que eu vi no trailer piloto, e também no trailer normal, os dois, eles vão ser responsáveis por várias cenas hot. E eu vi muitas pessoas criticando a série, por trazer cenas hot, com atores que fazem personagens de ensino médio. Só que eu não acho isso muito prejudicial, porquê? A gente vê várias séries americanas, séries ocidentais, como Elite, 13 Reasons Why, que a gente tem alunos do ensino médio, que fazem várias bobagens ali, fazem várias cenas hot. Eu não acho que isso vai ser tão prejudicial ali também, e The Luminous Solution, que é uma série que traz alunos do ensino médio, e que, pelo que a gente vê ali no trailer, nem é tão prejudicial, igual a gente vê 13, 13 Reasons Why, tanto em Elite, que são séries totalmente problemáticas. Mas enfim, basicamente, essas são as histórias dos dois casais. Eles vão recorrer a essa cafeteria, para eles poderem mudar ali a vida deles, para eles poderem dar uma solução ali para a vida deles, o que vai acontecer ali com a vida deles. Porém, obviamente, tudo tem consequências, e a partir que as consequências vão acontecendo ali, eles vão começar a ver que as coisas não vão funcionar muito bem, e que tudo vai virar um caos, tudo vai virar um pesadelo. Pelo que eu entendi, o que eles dão em troca do desejo deles, é as memórias, são as lembranças. Tanto que eu acho que até no trailer piloto, a gente tem que um dos caras, eles perdem a memória ali, foi algo que eu entendi. Não sei se eu estou meio que imaginando coisas, estou inventando coisas na minha cabeça, mas eu realmente acho que é algo assim do tipo. Minhas considerações finais sobre esse Boys Love. Eu realmente gostei do primeiro episódio, o episódio me chamou muita atenção. É um episódio que eu assisti a versão sem cortes, tem uma hora e onze minutos, é um episódio muito longo, mas me chamou muita atenção, porque eu acho que os personagens, eles são cativantes e eles são curiosos. Você quer saber o que está acontecendo na vida desses personagens. E é um episódio que ele passou muito rápido. Obviamente, quando eu estava assistindo esse episódio, eu estava muito cansado, porque eu já tinha passado por um dia inteiro trabalhando pra caramba e eu assisti à noite. Então, meio que estava me dando um pouco de sono. Eu não culpo a série por causa disso, era porque eu estava muito cansado de verdade. Então, eu acho que é uma série que realmente vai trazer um plot muito legal, vai trazer uma história muito legal. Eu gostei da interpretação de todo mundo ali. A edição dessa série está linda, sabe? As luzes que vão aparecendo assim, está muito bonita. Eu realmente acho que a produção está muito, muito bem feita. Em relação ao elenco, eu conheci dois atores que estavam ali no elenco, que é... Um é o ator que faz ali o Long em Turn Type, pelo menos eu acho que é ele. Eu vi ele no trailer, ele não aparece nesse primeiro episódio. E o outro que a gente vê ali é o cara que fez o boyzinho que é mais bad boy ali em Manor of Death. E ele é o Mai. Então assim, gente, eu estou apaixonada por esse elenco. A mulher que dá as chaves ali, a mulher da cafeteria, ela veste umas roupas assim, toda drag, sabe? Ela é maravilhosa. Eu amo os looks dela. Achei ela perfeita. E ela é assim, afrontosa. Tem umas horas que ela fala assim, a voz dela engrossa. Pra mim, ela é um tipo de entidade, sei lá, ela é um demônio, não sei o que essa mulher é. A gente vai descobrir nos próximos episódios. Mas enfim, essas foram as minhas impressões sobre The Luminous Solution. Eu gostei muito desse primeiro episódio. Eu quero saber o que vocês acharam desse primeiro episódio de The Luminous Solution. Se vocês vão assistir os próximos episódios e se vocês recomendam para as pessoas assistirem os próximos episódios de The Luminous Solution. Nesse episódio, eu dei ali uma nota de três estrelas e meia. Porém, no TV Time não dá pra dar meia estrela. Então, eu coloquei quatro estrelas, porque eu realmente curti, realmente gostei bastante. E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio e as teorias de vocês também. Não saia desse vídeo de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, faça como essas pessoas aí da tela e seja membro aqui do canal. Você vai me ajudar muito, muito mesmo a eu poder pagar internet, energia e também manter esse canal ativo porque não é barato. Eu tenho que pagar muita coisa para esse canal estar ativo aqui para vocês, tá bom? Então, por favor, me ajudem porque vocês vão ser essenciais na construção da minha carreira aqui na internet. Se você chegou até aqui, comente hashtag a solução luminosa e me conte também se você daria alguma coisa aí em troca por um desejo, por você poder mudar algo na sua vida. Você faria essa troquinha aí para você conseguir tudo aquilo que você desejaria? Eu acho que eu não faria isso, mas eu quero saber a opinião de vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!